Mais um vídeo de nosso canal e dessa vez eu vou falar de um projeto de construção de uma arena esportiva em Salvador Cujo montante pregado será de mais de 162 milhões de reais Esse é um projeto que será implantado na Boca do Rio Vou aproveitar o embalo para ver a requalificação da Orla Atlântica Na região que compreende a Boca do Rio até a Foz do Rio Jaguaribe Vamos ver a construção desses enormes edifícios Ver essa passarela que parece um viaduto Dar uma espiada nesse enorme buraco que está sendo cavado Dar uma passada no circo picolino Documentar todo esse descampado e esse monte de terra revirada Vou falar de outro projeto que ainda nem começou Mas já tem um orçamento e cronograma Portanto é um rebanho de coisa que a gente vai destrichar dessa documentação Aqui na comunidade VDS E se eu fosse você eu não mudava de canal ou pular o vídeo Mas se quiser ficar desinformado o problema é seu Pois aqui eu traço de obras que modificam a arquitetura dessa terrinha Falo de mobilidade urbana, cultura e tradição desse planeta chamado Bahia E não vamos perder tempo que hoje a peleja vai ser grande Mas o negócio é o seguinte Nosso vídeo de fato começa aqui junto a essa construção desses enormes edifícios Na região de Jaguaribe, na Orla Atlântica de Salvador E para falar a verdade, esses prédios chamam a atenção de quem passa pela orla da capital baiana Pelo tamanho desses arranha-céus Deve fazer uma bela de uma sombra na praia Imagino que um apartamento em um desses prédios deve custar uma nota Aí amigo, para ser proprietário de um desses imóveis Tem que ter bala na agulha Os prédios tem vista para o mar e para o rio Jaguaribe Esse coitado que sofre com despejo de esgoto em seu leito Mas assim mesmo ele consegue chegar ao mar nessa região Inclusive ele hoje está com a coloração alaranjada E tem a ver com as chuvas que caíram na nossa cidade Aqui é a foia desse manancial e a terceira ponte Essa ponte divide dois projetos de requalificação da orla São duas obras bancadas pela Prefes Desse lado de cá visa beneficiar a orla após a ponte Na qual a Prefeitura vai desembolsar a quantia de 30 milhões 843 mil reais e mais frações Está aí o valor correto para vocês conferirem Nesse projeto a obra deveria ter começado desde o dia 12 de março de 2024 E o serviço deve durar 10 meses A placa bonitona está aí Mas a obra que é boa e a gente gosta de ver Na dica de nada O que tem de fato desse projeto Esse cercado aqui onde será implantado o canteiro da obra A responsabilidade da obra está por conta da construtora BSM Limitada Essa mesma BSM está em outro projeto Que ainda vou falar no decorrer desse vídeo Só quero dizer que o VDS tem olhos de coruja E não passa nada Fique esperto jovem Após a ponte tem outro projeto de requalificação da orla É esse bem maior e mais abrangente E propõe melhorias daqui da ponte do Velho Jaguaribe Até a foia do Rio das Pedras Próxima à antiga sede do meu Bahia Lá na boca do rio A proposta desse vídeo é caminhar até lá E mostrar detalhes do projeto Como por exemplo Essa galera aqui que está agarrada no serviço Para fazer as vias de acesso para esse trecho Onde será implantado esses quiosques Logo mais à frente Aos poucas benfeitorias estão começando a aparecer Já podemos ver um gramado verdinho Quebrando o cinza do concreto E o preto do asfalto Mas tem meio mundo de obra a ser feita Dê uma espiada como estão os serviços daqui do alto Aqui próximo à sede da Salva Mar Acontece um retorno E também a entrada para a Avenida Pinto de Aguiar E esse povo está agarrado no serviço Terminando o meio vinho e os canteiros da obra A pista já está asfaltada E parte do pajagismo já está quase pronto Mas ainda falta a colocação dos semáforos Para o controle do trânsito Deixa mostrar daqui do alto Para vocês terem uma ideia De como está a obra nesse momento Tá aí a piscina para treinamento dos membros da Salva Mar Esses guerreiros que salvam vida de verdade E merecem meu reconhecimento aqui no canal Não é por nada não Mas esse cavalo do cão joga duro nessas imagens É uma pena que esse bicho já está bem velhinho de guerra E precisando de outro Mas com fé em Deus eu vou conseguir E tome uma imagem bonita aí para vocês verem os trabalhos Mais à frente tem um canteiro da obra É onde fica depositado muitos equipamentos e matérias usadas na construção É meio mundo de terra revirada nesse projeto Ai Maria Quando essas máquinas estão trabalhando É um poeirão danado E mais à frente Próxima essa academia Tem outro retorno que já está em operação Aqui os motoristas podem fazer a conversão Para seguir no sentido Itapuã Lembrando que uma parte da avenida Otávio Mangabeira Será mudado o percurso Deixando de se beira-mar E seguirá junto à rua Carimbamba É justamente essa estrada Onde esses três veículos estão estacionados Nesse trecho da via ainda não está aberto Ainda falta sinalização e detalhes da via Mas o asfalto já foi colocado E também tem esse gramado plantado Essa nova pista já tem uma parte em operação E isso a gente vai ver mais à frente Mas a pergunta aqui não quer calar Para que esse buraco enorme que está sendo cavado aqui Onde essas máquinas estão trabalhando Ao mesmo tempo que é cavado O material é recolhido com essas caçambas E é profundo de verdade O braço da máquina tem que se esticar todo Para alcançar o fundo Agora que eu fiquei foi curioso Pense num sujeito curioso Ai Maria eu sou demais Mas acredito que só vou ter as respostas Nos próximos vídeos de documentação desse projeto Lembrando que o VDS vem acompanhando toda essa obra A cada início do mês Eu e meu cavalo do cão voltamos aqui Para mostrar tudo que evoluiu no projeto Tem também esse trator esteira que está fazendo essa espécie de rampa aqui E essa galera que está apanhando quente no serviço Meu abraço a todos vocês que estão derramando sua nessa empreitada E agradeço pelo serviço de embelezar nossa orla Que por muito tempo foi abandonada Se vocês fizeram a retrospectiva Desde o episódio da retirada das barracas Esse lado costeiro foi esquecido pelas autoridades E nessa região tem esse descampado Onde tem essa máquina trabalhando Alguns buracos estão sendo cavados Muitas marcações no chão E eu não sei o que vai se transformar esse trecho aqui Onde está essa máquina trabalhando aqui Ficava a pista de bicicróis que foi desativada E é isso ai que tem no momento E segure a mão em um instante no vídeo Que ainda tem muita coisa a falar e mostrar Como por exemplo Como será a arena multiuso Que tem capacidade para mais de 12 mil pessoas Vou mostrar os trabalhos para a construção Dessa passarela de pedestres Que mais parece um viaduto O circo percolino Que parece que está ressurgindo das cinzas Como a fênix Dá uma olhada na antiga Otávio Mangabeira Que foi desativada E será um calçadão para o povo Mostrar a colocação de grama sintética Em campo de futebol Só que agora peço licença a todos vocês Para falar uma coisa importante Que são esses amigos que impulsionam esse canal São esses guerreiros que são membros do VDS Aos quais eu faço questão de nomeá-los Fica meu muito obrigado a Afonso Henriques Wilson Queiroz Maurício Cavalho Yuri Marquezine Eder Jamerson E também a Roberto Paiva Aloysse Vasconcelos E Marques Melo Esses oito guerreiros que confiam e acreditam no meu trabalho Tem outros guerreiros que tem total confiança no meu serviço São eles Ivo do Amor Divino Rocha Alain Ribeiro dos Santos E o Frei Marcelo Amaral de Aquino Esses jovens aí deixaram o farelinho no pix Para incentivar esse humilde fotógrafo Nesse trabalho documental São essas pequenas ajudas Que mantém esse canal em funcionamento E tenho muita fé em Deus Que em breve meu trabalho será sustentável Mas por enquanto A monetização do Youtube é bem fraquinha E bate fofo Ao mesmo tempo que agradeço a esses jovens Que acabei de citar Faço o convite a você que se identifica com esse canal Venha financiar esse trabalho Que não conta com nenhum tipo de apoio De órgãos públicos Ou empresas da iniciativa privada Venha ser membro do BDS Ou deixe aí qualquer farelinho no pix E é qualquer valor mesmo Dois reais, cinco, dez reais Mas se quiser soltar aquela onça pintada Uma garopa Ou aquele lobo guará Joga na caixa dos meus peitos Que eu transformo o seu apoio Em mais vídeos aqui no BDS Mas por favor Não deixe a minha voz se calar Que tenho muitos projetos A documentar aqui nesse planeta Chamado Bahia E sem vocês me incentivando A coisa não anda Desculpa aí meu pedido de ajuda Mas o que eu quero que entenda Que eu só quero mesmo é trabalhar E vamos tocar nosso barco Que o que vocês querem ver mesmo é obra E quem dizia que o velho circo picolino Ia cair fora daqui Lendo o engano Onde o bicho surgindo aí das cinzas Esse circo é resistência mesmo É uma fênix que ressurge novamente Como podemos ver nas imagens A galera tá montando uma nova lona E em breve o espetáculo vai começar O velho picolino já tem em janeiros Que tá nessa região Minha admiração e respeito por esse empreendimento Arte e cultura é o que a gente precisa de verdade Vida longa ao picolino E outros projetos que vem transformando nosso povo E vamos tocar nossa documentação Que tem meio mundo de coisa a mostrar Como por exemplo a arena multiuso Um projeto de mais de 162 milhões de reais Mais adiante desembocamos dessa passarela As obras por aqui evoluíram bastante Podemos ver que ela já foi batida Mas tem meio mundo de obra a fazer Esses operários estão ajeitando as próximas etapas Deixa mostrar do alto Para vocês terem uma noção do serviço Deixa também mostrar uma simulação De como será o projeto depois de pronto Para vocês verem como vai ficar É nessa pegada que tá o processo por aqui Lembrando que essas duas pistas Embaixo da passarela É onde serão as vias de trânsito A velha avenida Otávio Mangabeira Que por enquanto fica à beira mar Será transferida para cá E como podemos ver Já tá bem adiantado o processo O asfalto já foi colocado Os postes de iluminação estão no lugar Mas ainda falta a sinalização das vias Pasagismos e acabamentos Reforço que tem meu compromisso De sempre fazer essa documentação Aqui no canal Para mostrar a evolução do projeto E você que gosta desse tipo de trabalho Se inscreva no VDS E também ative o sininho das notificações Desse modo o VDS vai chegar A marca de 100 mil inscritos logo Mas eu tenho a vontade De sentir o peso daquela plaquinha do YouTube Ainda te pego danadinha Aqui também podemos ver Essa betoneira descarregando material Tem meio mundo de concreto A ser jogada nessa obra Só para vocês se localizarem Essa passarela fica no Coquiral Em frente ao Parque Metropolitano Do Rio de Pinto Açú Mais adiante podemos ver que a pista já foi concluída E o trânsito foi liberado Tudo certo por aqui Esse trecho vai até o posto de combustível Próximo à entrada do bairro do Ibuí Aqui tem um desvio provisório Que joga os veículos de volta à beira-mar Nessa parte onde o trânsito foi desviado O que podemos ver Que essas máquinas estão trabalhando Para fazer a adequação do projeto Por essa simulação Vocês podem ter uma ideia De como vai ser a obra Depois de concluída Nessa linha de baixo Onde está essa trincheira Aqui será uma área de estacionamento E de trânsito de veículos Na parte de cima Um calçadão com barracas Com quiosques Restaurante Um rebanho de coisa que vai ter aqui Tudo isso será transformado As obras por aqui não param E mais adiante Estão sendo construídos esses quiosques Que são os restaurantes Que mostrei na simulação Essa região próxima ao posto de combustível É onde acontece o desvio do trânsito Daqui por diante A via deixa de ser beira-mar Também tem a construção desse edifício Mas não entra em nada Com as obras de requalificação da rola Esse é um projeto Que o VDS faz questão de documentar E fique frio aí Que ainda vou falar da arena multiuso Que será construído no Parque dos Ventos Próximo ao centro de convenções O posto de combustíveis É aqui na região Onde fica as quadras de tênis Esses equipamentos Também estão sendo requalificados Algumas quadras foram refeitas E outras foram construídas Como por exemplo esse campo Onde está sendo preparado Com grama artificial Tá aí o campão Que em breve o povo vai desfrutar E deixa dar uma geral Com o nosso cavalo no campo Essa região é justamente Aqui na Foz do Rio das Pedras Agora que já mostrei as obras De requalificação da orla Em um percurso de 3 km e 500 metros Deixa falar qual vai ser o valor da obra Nesse projeto A prefeitura está botando A quantia de 135 milhões 423 mil reais E mais uns apurados São recursos do próprio Caixa Municipal E o consórcio Orla Atlântica É quem está colocando a mão na massa Esse projeto teria o prazo De ser concluído em janeiro de 2024 E como a obra ainda não foi finalizada O corujão não deixa passar nada Então toma aqui um presentinho Para esse projeto O meu selinho de obra atrasada Para não passar em branco Agora vamos adiantar o nosso passo E vamos direto A região do Parque dos Ventos Esse é um local de lazer e esportes Aqui na nossa cidade O parque tem uma área De 85 mil metros quadrados E fica na região da Boca do Rio Próximo ao centro de convenções Pois é nessa região Que será implantado um novo projeto Para sediar eventos esportivos Esportivos e culturais Trata-se da Arena Esportiva Governador Antônio Balbino Uma obra em homenagem ao ex-governador da Bahia Esse será um espaço que terá capacidade Para mais de 12 mil espectadores Para esse projeto As obras devem durar dois anos A contar do dia 28 de março de 2024 A Prefis está desembolsando 162 milhões 909 mil reais E mais apurados A responsabilidade da obra Está sobre o consórcio Formado pelas empresas Cian BSM E CBS Olha a BSM E outro projeto Da Prefis Por enquanto Não tem obra nenhuma Mas as placas de publicidade Estão aqui Firme e forte Só um aviso O Corujão está de olho Nesse projeto E se Deus quiser Eu vou fazer a documentação Até a conclusão da Arena Esse é um motivo Para você se inscrever no VDS Já aproveita E deixa um comentário no vídeo Reforça também Aquele pedido de ajuda Para manter esse canal em operação Venha ser membro Ou deixa aí um farelinho no Pix Só mais uma coisa Meu nome não é João É Joa Souza Conforme mostra meu Instagram Sou fotógrafo E viajo essas terras Captando fotos e vídeos Com um drone chamado Cavalo do Cão E é com essas imagens Que eu conto os meus enredos A conversa de hoje Foi bem longa Só que agora Eu preciso voltar Ao refúgio do guerreiro Com isso Eu vou ficando por aqui Contando histórias Através de imagens E se Deus quiser A gente se vê No próximo vídeo E para finalizar Fica a minha recomendação Para assistir esses dois vídeos Do canal Veja a documentação De uma nova via No bairro de Cajazeiras E olha como está A construção de duas passarelas Aqui na cidade de Salvador no bairro de Cajazeiras